Boa noite pra você de casa. Agora o FTV News. Atos de Minas registra a segunda morte por dengue esse ano. Acidente entre caminhões da Avenida JK deixa duas pessoas feridas. Na edição desta terça-feira você vai ver também. Motociclista inabilitado se envolve em grave acidente na rua Major Gote. Dupla é presa após abater animal furtado em granja. Varjão de Minas investiga morte suspeita de criança por dengue. O uso excessivo de telas por crianças preocupa especialistas. Os caminhos e a importância da inclusão para pessoas com transtorno do espectro autista. Governo cria canal para receber denúncias contra ataques em escolas. E uma alerta para meta de vacinação contra a brucellose. No ano passado, a imunização ficou em 75% em Patos de Minas. Moradores relatam dificuldades após desabamento de ponte no meio rural de Patos de Minas. Trabalhadores denunciam falta de pagamento por parte de empresa terceirizada. Agora no NTV News, que já está no ar. Na tarde de hoje, um motociclista inabilitado ficou ferido após batida com carro na rua Major Gote. O acidente ocorreu por volta das 16 horas no cruzamento entre as ruas Major Gote e Amazonas, na altura do bairro Cônego Getúlio. Segundo testemunhas, o condutor de uma motoneta Honda B seguia pelo corredor dos veículos na rua Major Gote e não teria percebido quando os motoristas pararam no cruzamento com a rua Amazonas para dar preferência aos veículos. A motorista de um Chevrolet Corsa então atravessava o cruzamento quando foi atingida pelo motociclista, que foi arremessado para a frente após colidir na roda frontal do carro de passeio. Repleto de escoriações e com suspeita de ter quebrado uma das pernas, o motociclista de 22 anos foi levado pelo SAMU até o Hospital Regional Antônio Dias. A polícia militar foi acionada para registrar o ocorrido e constatou que o motociclista era inabilitado e que a motoneta estava com a documentação atrasada. O veículo, que ficou com a parte frontal bastante danificada, foi guinchado e levado para o pátio credenciado ao DETRAN. Na avenida JK, houve colisão entre caminhões. Duas vítimas do acidente precisaram ser resgatadas e encaminhadas ao atendimento. O acidente ocorreu após as 13 horas, no início da avenida Juscelino Kubitschek, quando um caminhão carregado de tintas colidiu em um bitren que atravessava a pista central da via. Nós fomos acionados para uma ocorrência de colisão entre dois caminhões com vítimas presas entre as ferragens. Isso dentro da área urbana, o que não é uma ocorrência comum. Esse tipo de ocorrência acontece na rodovia. Nós viemos aqui para o local, realmente, as vítimas presas entre as ferragens, o condutor do caminhão e o passageiro. O outro caminhão envolvido não estava no local e ele parou aqui a uns 500 metros à frente do local do acidente. Assustado com o acidente e por ter pensado que os ocupantes do caminhão estariam mortos, o condutor do bitren seguiu em direção à BR-365, mas parou após acalmar a situação. Apesar do susto, os ocupantes do caminhão tiveram apenas ferimentos leves. O caminhão que a gente atendeu às vítimas aqui estava carregado com tinta. É um caminhão baú com a colisão. Algumas latas de tinta se romperam e começaram a vazar. São tintas variadas e também solventes. Então nós fizemos a retirada desses dois ocupantes. Foram conduzidos ao hospital regional e Santa Casa. Cada um foi para um hospital. O bombeiro conduziu um e o SAMU conduziu o outro. Estamos conscientes, orientados, apresentando pequenos cortes, escoriações e contusões pelo corpo. O caminhão carregado de tintas possuía placas de Goiânia e provavelmente havia acabado de chegar em Patos de Minas. Nós estamos aqui aguardando para fazer o transbordo da carga, que tem tinta dentro do caminhão, avariada, tem tinta intacta e tem muita tinta no chão. Então a empresa responsável vai fazer o transbordo e vai fazer a limpeza da pista. A gente está fazendo aqui a prevenção, visto que é um material inflamável. Durante o trabalho dos bombeiros e SAMU, a pista central e as vias de acesso às proximidades do acidente foram bloqueadas por cones e a vigília do local foi feita por guardas municipais de trânsito. Em patrocínio, a patrulha rural da Polícia Militar interceptou na noite desta segunda-feira dois jovens de 21 e 22 anos por furto de animal em uma granja. A dupla foi flagrada durante o patrulhamento da MG 462 e acabou confessando ter furtado e abatido um porco. Ainda conforme a polícia, um dos envolvidos de 21 anos mostrou, inclusive, onde o restante da carne foi deixada por eles. Ambos foram presos e encaminhados até a delegacia de plantão. As partes do animal foram entregues à vítima do furto. A seguir aqui no News, Varjão de Minas investiga a morte suspeita de criança por dengue. Patos de Minas registra a segunda morte pela doença este ano. Mais uma morte por dengue foi confirmada em Patos de Minas este ano, conforme o boletim do Estado divulgado nesta segunda-feira. O número de casos na cidade passa de 1.600. De acordo com o boletim da Secretaria de Saúde de Minas Gerais, Patos de Minas agora tem mais uma morte confirmada por dengue. A segunda este ano, 1.610 casos de dengue foram confirmados, 185 a mais que no informe anterior. Os casos de chikungunha e zika permanecem os mesmos. Foram 11 confirmados para chikungunha e um de zika em Patos de Minas. Em Minas Gerais, o número de casos prováveis de dengue se aproxima de 180 mil, com quase 70 mil confirmações. A quantidade de mortes também subiu. Agora são 27 e 88 são investigadas. Outra morte por chikungunha também foi confirmada em Minas. e chegam a 8 e outras 15 são investigadas. De chikungunha foram mais de 43 mil casos prováveis e quase 15 mil confirmados. De zika, são 200 casos prováveis no Estado, com 14 confirmações. Na cidade de Varjão de Minas, os casos de dengue têm assustado a população. A morte de uma criança está em investigação e há uma suspeita de zika na cidade. Varjão de Minas, de acordo com o último censo, realizado em 2021, está com 7.235 habitantes. Neste ano, foram notificados 101 casos de dengue na cidade. Porém, acredita-se que há mais casos, devido a grande parte da população, possuir plano de saúde. Hoje nós temos notificados 101 casos de dengue aqui no município de Varjão de Minas. Uma coisa que a gente pontuou aqui dentro dessa Câmara foi a questão de que a gente tem uma subnotificação muito grande devido a uma grande parcela da nossa população que possui planos de saúde. E acabam procurando atendimento através desses planos e a gente acaba não conseguindo notificar toda a população. Então, hoje nós temos 101 casos. Acreditamos numa subnotificação, mas é o que nós temos hoje. Um caso de zika vírus está sendo investigado. É um caso, na verdade, de investigação, que a gente ainda... Eu não tive tempo de estar lendo todo o prontuário que foi enviado pelo hospital, mas é um caso de investigação. Então, eu não posso te confirmar que, de fato, seja um caso de zika registrado no município. A Secretaria de Saúde diz que ações estão sendo tomadas e, um dia após o mutirão de limpeza, encontrou um lote sujo novamente. Foi feito o mutirão de limpeza. Foi três dias, todos os funcionários da atenção primária, as agentes de saúde, as agentes de endemias, nós também, eu e a Mariana, a gente também foi nos quintais, nas beiras das represas, juntar o lixo acumulado. Ficou limpinho, mas de nada adiantou. A gente voltou no dia depois, estava o lixo jogado de novo. E fizemos também o trabalho nas escolas, que foram feitos, o trabalho sobre a dengue. A Drogaria Cristina inaugurou hoje a sua quinta loja em Patos de Minas. Um novo espaço, um ambiente moderno, amplo e aconchegante, com produtos diversos e acessíveis, sendo a quinta loja da Drogaria Cristina em Patos de Minas. Para nós é uma inauguração muito importante. É a quinta filial que inauguramos em Patos de Minas. Patos é uma cidade muito acolhedora, que nos recebeu, sempre nos recebeu muito bem. E é uma cidade que a gente tem orgulho de participar. De participar, de cuidar dos nossos clientes, de gerar empregos. Atualmente temos quase 150 funcionários trabalhando somente aqui em Patos de Minas. E isso para nós é muito importante, porque a gente participa no desenvolvimento da cidade, participa no crescimento, na geração de impostos, de renda e, principalmente, do cuidado com os nossos clientes, com os nossos funcionários. O cliente que vier aqui na Drogaria Cristina vai ser muito bem atendido. Tem uma equipe muito qualificada, esperando todos vocês. Foi tudo preparado com muito carinho. A gente tem um mix de produto, bem variedade, medicamento, dermocosméticos. Estamos esperando todos vocês. Em um ponto estratégico, ao lado da Lagoa Grande, na Rua Ouro Preto, 1408, no bairro Cristo Redentor. O cliente que vier na Drogaria Cristina, na nova unidade da Drogaria Cristina, ou em qualquer outra Drogaria Cristina, o que ele deve e ele vai receber, com certeza, é cuidado. O slogan da Cristina é cuidar mais de você. A Cristina cuida mais de você. E não tem outra coisa que os nossos funcionários fazem durante todo o momento aqui, nas nossas filiais. É cuidar mais do cliente. É cuidado, é atenção. Porque cuidado e atenção estão ligados a todos os outros fatores que o cliente busca. Um ponto, preço baixo, uma qualidade no atendimento, respeito, produtos, diversidade em produtos, mix de produto. Então, tudo isso a Drogaria Cristina prepara com muito cuidado para atender os nossos clientes nessa nova filial que a gente está inaugurando. Um ponto muito bom, que é aqui em frente à Lagoa Grande, aqui do lado da rodoviária. É um ponto excelente para os nossos clientes. O bairro aqui ganha muito com essa nova aquisição aqui agora. O investimento em Patos vai além dos melhores produtos e preços para você. Vai de encontro também com o fomento da economia local. É uma cidade que nós chegamos aí há mais de seis anos, estamos no mercado aqui. É uma cidade que cada vez mais cresce. E a Drogaria Cristina veio fazer parte dessa história aqui de Patos de Minas. Parabenizar todo o povo de Patos de Minas, por mais essa filial aqui, que gera empregos, que gera renda para o município. As novidades não param por aqui. Até o final do ano, mais uma loja deve ser inaugurada. Já estamos com mais uma obra em andamento. Já estamos com mais uma obra em construção, que a gente pretende inaugurar no segundo semestre. Então, o nosso Patos de Minas é uma cidade muito acolhedora e muito próspera, que a gente vê crescendo muito rapidamente. E nos traz muitas oportunidades. Então, já temos mais uma filial. Em breve, a gente já tem uma novidade aí para vocês. Então, a gente já está aí com mais uma loja em vista para a cidade de Patos de Minas. Então, nós teremos mais uma loja até o final do ano. E isso vai ser muito importante também para os nossos clientes. Depois do intervalo aqui no News, os caminhos e a importância da inclusão para pessoas com transtorno do espectro autista e o uso excessivo de telas por crianças preocupa especialistas. E o uso do celular é uma realidade, inclusive para as crianças ninguém duvida, né? Só que o excesso do uso já é considerado uma doença pelos especialistas. E os pais precisam ficar atentos para evitar que uma diversão viria um grande problema. O medo de ficar sem acesso ao celular já tem nome e atinge até as crianças. A nomofobia é um transtorno mental que pode ter como sintomas ansiedade, sudorese, taquicardia, nervosismo e angústia. Por isso, especialistas apontam para a importância do diagnóstico. Uma doença atual grave que vem do termo inglês no mobile, sem celular. É uma patologia caracterizada pela dependência de celular e de internet. São pacientes que sempre estão fazendo as refeições com o celular do lado. Passam mal se eles ficam sem o contato com o celular, eles ficam irritados, chegando a ficarem agressivos. Eles não conseguem ficar em um ciclo familiar. São pacientes que ficam isolados nos quartos. Uma pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais mostrou que o uso de dispositivos móveis se tornou mais frequente após a pandemia nas atividades diárias, como brincadeiras, leitura e estudo. E isso impactou no tempo em que as crianças passam em frente às telas. Uma preocupação, já que a exposição ultrapassa o recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Nas crianças de 0 a 2 anos, 1 quarto apenas faz o uso dentro do recomendado, que é 0 de tela. E as crianças de 3 a 5 anos, só 3%, gente, só 3% estava fazendo o uso adequado das telas. Quais são os riscos? Os riscos são atraso de desenvolvimento, atraso de fala, déficit na socialização, problemas do sono, porque a luz da tela realmente interfere na produção de melatonina, dificuldades de aprendizagem a curto, médio e longo prazo, comportamentos de agressividade, de desobediência. Slávia teve que criar uma agenda para organizar a rotina do Bruno. Todas as tarefas do estudante durante o dia são detalhadas, o que ajudou a diminuir o tempo em que o filho gasta no videogame e na televisão. A decisão de fazer o planejamento surgiu quando Flávia percebeu que o excesso de telas já estava atrapalhando o rendimento escolar. E aí atrapalhou muito a escola. E aí nós percebemos a dificuldade que os pais hoje têm com a questão da tela, né? E começou a ter realmente discussões muito grandes e batritos muito grandes por causa disso. E na conversa, né, Bruninho, você está aqui desde... Desde de manhã, com esse telefone na mão ou com a televisão ligada, nem escovou dente, nem fez dever, nem nada. Ele falava, não, mas eu peguei agora. E eu percebi que esse eu peguei agora não era da boca pra fora. Ele realmente não tinha noção do tempo. Que ele ficava preso ali. Depois de conseguir colocar a casa em ordem, ela pretende ajudar outras mães que passam pelo mesmo problema. Colocar na agenda toda a rotina do dia. Desde a hora que ele acorda, acordou, escovou dente. Dia de natação, sete horas, higiene pra natação. Vai pra natação, volta, tudo. Inclusive escovar a dente, inclusive a hora de tomar o leite, inclusive a hora de passar o desodorante. E assim tem sido e tem funcionado. E as crianças nascem em meio à tecnologia, né? É praticamente ou quase impossível evitar o uso dessas telas. Mas é preciso também, como disse aí na reportagem, ter um equilíbrio, né? E aí uma verificação, horários definidos pra tudo. Crianças necessitam de rotina, né? E aí definir isso porque não é mais possível evitar que tenham aí contato com essas telas que estão o tempo todo aí na mão da gente. De crianças, adolescentes e adultos também, né? Impossível evitar que isso aconteça. Olha, cada vez mais é preciso debater e criar dispositivos que facilitem a inclusão das crianças, adolescentes ou adultos com o transtorno de espectro autista em todos os setores. E as barreiras que dificultam esses acessos precisam ser derrubadas por todos nós. Atualmente, em nossa Constituição Federal, existem duas leis que defendem os direitos dos autistas. A Lei Romeu Mion e a Lei Berenice Piana. Nós temos a Lei Romeu Mion, né? Que é a lei que garante o direito da pessoa autista à carteirinha de identificação. Porque com essa carteirinha, você vai ter acesso a unidades públicas e você vai ter ali, por exemplo, na fila de um banco, você vai ter direito a essa acessibilidade. Você não vai precisar ficar aquele tempo mais demorado na fila. Num hospital, por exemplo, você vai ter direito ao atendimento prioritário. E nós temos a Lei Berenice Piana. Essa lei, ela foi, ela é a lei mais importante que nós temos no Brasil acerca da inclusão das pessoas autistas. A Lei 12.764, que traz o autista para a pessoa com deficiência. E trazendo ele para esse público, garante para ele muitos direitos. Por exemplo, um preço diferenciado na compra de um carro zero, ao benefício. Aos pais, por exemplo, tem direito a carga de trabalho com, a carga horária de trabalho com horário reduzido. Vários direitos, direito à inclusão escolar também, direito a benefícios e assistências do governo. Então, essa lei, ela resguarda todos os direitos da pessoa autista, porque integra ela como pessoa com deficiência. Kleber tem um filho com o espectro autista e diz que faltam investimentos por parte do poder público com relação a essa causa. Tem feito alguma coisa, né? Mas vejo que ainda precisa mais investimentos em políticas públicas para a questão da criança autista. Então, precisa de mais investimento, mais informação, mais preparo dos profissionais, da educação, tudo para lidar com a questão das crianças com o transtorno do espectro autista. A Janaína também tem um filho com autismo. Ela orienta os pais para buscarem ajuda, o que na maioria das vezes só buscam para os filhos. O conselho que eu dou, não cuida só do seu filho, porque vai chegar um momento que você não vai ter forças mais para cuidar. Você vai falar assim, não sei como que eu acordei hoje, não sei como que eu levantei, não sei como que eu estou vivendo essa vida, lutando essa luta. Você não pode esperar chegar no fundo para buscar ajuda. Busque ajuda para você agora, porque quanto mais informação você tiver, mais assertivo vai ser o seu comportamento em relação ao seu filho. Outra orientação é para que os pais busquem informações para saber lidar melhor com a situação, para que a criança no futuro também saiba como reagir. Onde estão os autistas idosos? Cadê eles? O que fizeram com eles? Porque o autismo não é agora, não é recente. Cadê eles? Eu deixo essa pergunta no ar, cadê eles? Onde eles estão? O que aconteceu com esse público? Então assim, não espera ficar mais velho, busca ajuda agora, busca orientação, eu falo isso porque a minha trajetória, mas a do meu filho e a dos meus pacientes também, teria sido muito diferente se lá atrás eu tivesse conhecimento de que ele se comportava daquela maneira, não era porque ele era tímido, é porque ele tinha algo que o impedia e eu achava que era timidez, excesso de timidez, reserva, filho único, não socializa. Então assim, na dúvida, eu tenho dúvida, vamos procurar ajuda, não fica com dúvida na sua cabeça, tem dúvida, vai lá no médico, esclarece e pronto. Daqui a pouco aqui no News, governo cria canal para receber denúncias contra ataques em escolas e Ima alerta para a meta de vacinação contra a brucellose. No ano passado, a imunização ficou em 75,9% em patos de mena. A gente volta a falar sobre medidas para prevenir a violência nas escolas. A Secretaria Nacional de Segurança Pública criou um canal exclusivo para receber informações de casos suspeitos de ataques a instituições de ensino. O Ministério da Justiça também solicitou a exclusão de centenas de contas do Twitter que veiculavam hashtags relacionadas a ataques contra escolas de todo o país. Mais de 500 perfis foram identificados com conteúdo de apologia à violência ou ameaça contra as escolas apenas no Twitter. Depois da reunião com as redes sociais, o ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que um elo da cadeia de ataques está na propagação do discurso na internet. Não existe liberdade de expressão para quem está difundindo o pânico e fazendo ameaça contra a escola. Não existe liberdade de expressão para quem quer matar as crianças nas escolas. E, portanto, não há termo de uso que consiga juridicamente servir de escudo para quem quer se comportar de modo irresponsável. Desde a semana passada, a Secretaria Nacional de Segurança Pública criou um canal de denúncias chamado Escola Segura. Nele, qualquer pessoa pode informar sobre ameaças e ataques a escolas. A gente sabe que já existem mecanismos, por exemplo, de denúncia nas próprias redes, já existem formas de denunciar formalmente, mas na prática, no dia a dia, ter um canal que a pessoa sabe que ela só precisa ter o link e a descrição do que está vendo para denunciar e que alguém vai olhar aquele conteúdo e pode ter uma decisão a partir disso é muito importante. O Ministério da Justiça vai continuar monitorando as redes por tempo indeterminado e ainda irá exigir que as empresas tenham canais abertos e rápidos para cumprir as solicitações das autoridades. Se a notificação não for atendida, o governo vai acionar a polícia e a justiça contra as plataformas digitais. A polícia não tem que estar dentro da escola, ele tem que estar em áreas vulneráveis, protegendo a escola, não dentro da escola. Então, uma política de convivência, ela tem que acontecer com urgência, capitaneada pelo MEC, para vir somar a tudo isso que está sendo feito. Porque só a segurança, você não muda concepções, você não muda formações, e isso precisa ser atuado com urgência. A escola pode ser um lugar de violência, mas pode ser um lugar de acolhimento, de escuta. Então, a ideia é uma cultura de cuidado e não uma cultura de vigilância na escola. Até porque é preciso trabalhar mais amplamente toda essa questão, ou as questões que envolvem esse tipo de violência, de ataque, que tem sido registrado no país. Hoje, a preocupação é tão grande, vem gerando aí essa preocupação cada vez maior por ataques ocorridos em outros estados, e também registros de pessoas que acabam fazendo esse tipo de denúncia, ou acabam deixando recados de possíveis ataques em municípios, que inclusive as escolas da rede particular pediu apoio também da polícia nos estados. Até porque Minas Gerais, por exemplo, ontem deflagrou uma operação com a presença ostensiva de policiais militares nas escolas da rede estadual de ensino. E aí, as escolas também da rede particular, não só de Minas, como de outros estados, pediu apoio e suporte de segurança também para as polícias, diante da imensa preocupação com esse tipo de situação que vem acontecendo. Coisas que, ao longo do tempo, foram só piorando. E os ataques acabam gerando outras iniciativas de violência entre pessoas, ameaçando com ameaças sérias e graves a comunidade escolar. Alunos, professores, trabalhadores da área da educação. Enfim, é um assunto que precisa ser debatido mais amplamente do que apenas a questão repressiva, que tem que existir, a presença do policial ali. Mas é preciso que outras situações sejam debatidas, principalmente no ambiente escolar, até para poder identificar possíveis ou supostos agressores, futuros agressores ou agressores que estejam aí preparando para cometer esse tipo de atrocidade. É preciso que as comunidades se unam e tenham um entendimento de que não é só um caminho a se discutir. O debate tem que ser ampliado, porque se tratando de violência, ou se tratando desse tipo de violência, são muitos os fatores que contribuem para chegar até essas tragédias que o país vem registrando. Olha, o município de Patos de Minas registrou em 2022 números que ficaram abaixo da meta estabelecida pelo Estado de Minas na vacinação contra a Bruxelópolis. Em Patos de Minas, no ano de 2022, das 28.606 bezerras com idade de 3 a 6 meses, 21.702 foram vacinadas, representando 75,9%. Esse número ficou abaixo da meta estabelecida no Estado, que é de 80%. O ano passado, em 2022, nas duas etapas, de janeiro a junho e de julho a dezembro, o Estado de Minas Gerais atingiu o recorde de 84,9% de vacinação, ou seja, acima do que é esperado. Porém, nosso município aqui de Patos de Minas não atingiu esse objetivo. Então, a importância dos produtores reforçarem a vacinação das bezerras, bovina e bubalina, na idade de 3 a 8 meses, contra a Bruxelópolis, porque é uma estratégia eficiente. Dentro do Programa Nacional de Erradicação e Controle da Bruxelópolis e Tuberculose, a vacinação é o que a gente utiliza como estratégia para diminuir a prevalência da doença nos rebanhos de bovinos e bubalinos. A Bruxelópolis é uma doença zoonótica causada por bactérias. Pode ser transmitida ao ser humano pelo contato direto, por meio do manejo ou indireto, pelo consumo de derivados de animais de produção, como bois, vacas, ovelhas, búfalos, porcos e outros. A Bruxelópolis é uma doença bacteriana que causa o aborto por volta do sétimo mês nas fêmeas bovinas e bubalinas. E também pode causar em cabras e ovinos, mas é mais raro. Então, vocês devem ficar atentos, né? Se tiver algum animal que abortou na propriedade, comunicar um veterinário autônomo para fazer o exame desses animais, né? De preferência, fazer de toda a propriedade, para verificar se tem algum animal que ele está positivo para a bruxelosa. A doença, quando contraída pelo ser humano, pode, inclusive, causar aborto. A pessoa que contrai a bruxelosa, ela dá a febre intermitente. Então, pode acontecer também de ocorrer inflamações nas juntas, né? Da pessoa e problemas até neurológicos podem ocorrer, tipo depressão. Então, a gente tem que ficar atento para, na hora de consumir os derivados, né? Da carne e do leite e fazer a cocção devida para não se contrair a doença. Porque é uma doença que ela também pode causar aborto no ser humano. Então, vocês têm que ficar atentos sobre isso, né? É uma doença que ela é complicada. Herbete garante que há vacinas e profissionais habilitados para aplicá-la. A vacina contra a bruxelosa tem. Então, as revendas aqui de parte de Minas e região estão abastecidas com a vacina contra a bruxelosa, né? E vacinadores autônomos, que no caso são os veterinários, devidamente cadastrados junto ao IMEA para realizar a vacinação, também não está faltando. Então, tem o vacinador, tem o vacinador, o veterinário. E o veterinário também, ele treina outros vacinadores para que possam realizar essa vacinação. Então, vacina tem e vacinador tem veterinário. Então, como o produtor encontrar esse profissional para realizar vacinação em sua propriedade? O primeiro ponto é, pode entrar em contato com o IMEA, aqui diretamente no escritório, ou a própria revenda agropecuária tem os seus RTs, e também, muitos deles já realizam essa vacinação, muitos deles têm os vacinadores treinados para realizar a vacinação, e é o primeiro contato do produtor com a revenda, já vai encontrar ali um veterinário devidamente habilitado para realizar essa vacinação. Depois de intervalo aqui no Uniu, os trabalhadores denunciam falta de pagamento por parte de empresa terceirizada. e moradores relatam dificuldades após desabamento de ponte no meio rural em Patos de Minas. Na reunião da Câmara em Varjão de Minas, nesta segunda-feira, um vereador denunciou está sendo coagido pelo Executivo Municipal. Nossa equipe de reportagem vem mostrando que moradores reclamam de esgoto a céu aberto em Varjão de Minas. O assunto virou pauta em discussão na Câmara Municipal da cidade. O vereador Modesto disse que vem sendo coagido desde que fez vídeos mostrando locais onde há esgoto exposto. É porque, na verdade, quando você fala a verdade, você não tem acesso nem a prefeituras. Você não consegue nada através da prefeitura. Se você faz um pedido, uma estrada, um produtor rural, porque eu vim da roça, sabe? Se não cai glutei a vida interna na roça, seria dificuldade de cada um. Então, eu sei que quando se fala a verdade, você não pode nem passar perto, entendeu? Inclusive, está havendo vários processos aí por questão de pessoas falar em grupo, entendeu? Pessoas estão sendo processadas, vai ter que comparecer lá em Patos, por questão de falar a verdade. É o que eu mostrei ali. Então, está coagindo por quê? Porque você tem que só falar a verdade, você não pode, sabe? Tem que só ligiar. Então, eu não dou conta. Eu sou uma pessoa que meu pai me ensinou, sabe? Usar a verdade. Meu pai me ensinou, me deu caráter. Então, jamais eu vou deixar de representar o povo. O vereador disse ainda que pessoas estão recebendo processos devido mensagens reclamando em grupos. Inclusive, tem três aqui dentro que estão processados. Está aqui dentro da Câmara, entendeu? Está processado. Duas já tem que comparecer sexta-feira. Então, só por causa de grupo. Fala em grupo, que tem esgoto arrebentado, porque tem questão de estrada, está ruim, as ruas, tudo cheio de buraco, entendeu? Começa a falar e ele vai para essa pessoa, para calar a boca, que é só logia, entendeu? Aí tem vários grupos, tem várias pessoas, aí vem os comentários, entendeu? Aí eu não sou de comentário em grupo, porque o trabalho mais é do plenário, sabe? Porque eu já levo as minhas coisas para o plenário para me mostrar para a sociedade. Mas as pessoas que falam mal do prefeito é coagido, entendeu? Não pode falar, só tem que falar bem. Então, assim, nós estamos em pena da imaucacia. Eu acho que é um direito que todo cidadão é ele expressar, entendeu? Acho que o prefeito tem que saber ouvir, tem que saber crítica, sabe? Crítica consultiva, tem que receber elogios, mas também tem que aceitar as críticas. Uma das denunciantes é Maria Aparecida Pereira. Ela diz que foi processada por causa de mensagens em redes sociais e ela diz ainda que tem recebido negativas com relação a atendimentos para a mãe na questão da saúde. Ele tem recusado para a gente medicação, médicos, carros para locomover de uma cidade para outra para fazer consultas, principalmente para minha mãe. A irmã diz que também está sendo processada após receber a informação de que não seria possível a mãe receber atendimento. A mulher teria reclamado em grupos e foi chamada de mentirosa. Como eu fiquei muito indignada por ela falar que era mentira e tal, aí veio um dos funcionários no grupo e falou para a cidade inteira que era mentira, que a menina não havia falado isso. Então, a minha irmã decidiu ir até na secretaria e questionou ela por que ela tem mentido, por que ela não falou a verdade. Porque é muito feio uma funcionária de prefeitura ficar mentindo assim. Então, ele resolveu processar exatamente por isso. Nessa segunda-feira, a ponte sobre o ribeirão do Chumbo, afluente do rio Bariado, desabou no momento em que uma caçamba passava pelo local. Oradores da região pedem agilidade para a reconstrução do importante acesso. A ponte de madeira não suportou o peso do caminhão carregado com areia e desabou. O acesso interliga diversas localidades como Majorporto, Santa Maria, Chapadão, Horizonte Alegre e Bom Sucesso. O motorista sofreu apenas ferimentos leves. Mas quem reside na região sabe bem das dificuldades provocadas pela queda da estrutura. Essa ponte é uma ponte essencial para a região aqui. Ela não é só uma via de ligação. Ela é uma estrada que tem um grande movimento para o escoamento da produção da região aqui. Inclusive, lavouras de soja grande, de milho que tem por perto aqui. Toda precisa dessa ponte, porque a ponte de baixo também não é muito garantida. Ela é uma ponte de madeira feita de eucalipto verde. E não é uma ponte que você possa ter uma segurança completa de passar a produção da agricultura toda dali. E para nós aqui vai fazer muita falta, porque hoje mesmo para mim passar para cá, porque eu estou aqui no horizonte agora, eu tive que deixar o carro de lá da ponte e seguir a pé um pouco e pegar carona para eu chegar aqui. Então, para mim vir para cá, um deslocamento de 5, 6 quilômetros, eu tinha que dar uma volta de 40 quilômetros. Então, para nós vai ser muito difícil esse período que vai ficar aí sem essa ponte. Moradores das comunidades já tinham agendado para o próximo fim de semana o tradicional leilão da Folia de Reis de Horizonte Alegre. No entanto, o desabamento da ponte deve complicar ainda mais o acesso à localidade e ao evento. Vai causar muito impacto, porque pelo fato de até o pessoal vir à festa, muito mais ainda, para poder a gente juntar as coisas, os caminhões rodarem aí, as caminhonetes rodarem, ficou difícil agora. Tem que dar uma volta muito grande, né? Isso aí vai ser muito difícil para nós, principalmente agora que nós vamos fazer o leilão, que o pessoal vai ter que vir para o leilão e vai ser um transtorno danado, porque vai dar uma volta muito grande e nós esperando que eles arrumem esse negócio aí o mais rápido possível, porque senão vai ficando cada vez mais difícil, né? E o pessoal vai perdendo a paciência com o negócio desse aí, porque já tem muito tempo que era para ter arrumado no morro. Então agora vamos ver se o negócio resolve mais rápido, né? Já mudou, era em fevereiro, passou para agora para nós fazer o leilão animado, aí teve esse transtorno e vai ficar, vai descontar muito para o pessoal, porque tem muito, a maioria é do lado de lá da ponte que caiu, né? Aí vai ficar muito difícil o peso, hein? Vai ficar mais longe, vai ficar, isso não podia ter acontecido, não. De acordo com a Prefeitura de Patos de Minas, a ponte é tombada pelo patrimônio histórico municipal e estava parcialmente interditada desde julho de 2022. O limite de peso de veículos que podiam passar pela estrutura é de 15 toneladas devido à fragilidade das madeiras. Ainda de acordo com a Prefeitura, a contratação da mão de obra especializada para recuperar o local foi concluída no mês passado e o início da obra estava programado para os próximos dias. Com o incidente, o município afirma que está tomando as medidas para avaliar os danos e providenciar os reparos necessários na ponte. A gente mostra agora as denúncias feitas por trabalhadores que são originários de outros municípios e que foram contratados para prestar serviço na região, mas que se depararam com a falta de pagamento por parte da empresa que terceirizou a mão de obra. 32 homens foram contratados há cerca de dois meses para fazer o serviço de instalação de painéis solares em Patos de Minas. Recentemente, 28 foram dispensados. Desses, alguns conseguiram retornar para suas localidades, por serem próximos. Porém, outros residem em outros estados, como Pernambuco, Piauí, Ceará, Maranhão, Rio de Janeiro e Mato Grosso. 16, incluindo os quatro que ainda estão em contrato, tiveram que permanecer no local que a empresa havia disponibilizado. Eu venho aqui fazer essa denúncia aqui da empresa Via Plumo, né, que está deixando nós aqui nessa situação aqui e deixou que todo mundo aqui, sem informação nenhuma, sumiu da obra aqui, deixando de pagar todos os funcionários aqui e não dá nenhuma satisfação, né, para a gente que estamos aqui, chegando ao ponto até de deixar a gente sem almoço. Ontem ficou todos aqui sem almoço, né, coisa que é desumana aqui, é isso que está acontecendo, uma empresa fazer um negócio desse. E outra coisa, todos aqui, cara, todos, sem exceção aqui, não tem ninguém daqui, todos aqui somos de fora, tá, todas aqui têm família, todas aqui vêm em busca do pão de cada dia para cada um que tem sua família e vem essa empresa aqui fazer esse descaso. O pagamento mensal era para ter sido realizado no dia 30 de março, o que não foi feito de acordo com a denúncia feita pelos trabalhadores. A gente depende do nosso pagamento, a gente trabalhou, a gente quer receber e a data dela pagar, todo mundo, era dia 30. 30 agora do mês passado, que era mês 3. E até agora não efetuou pagamento de ninguém, porém ela veio aqui, trouxe a demissão de alguns aqui, e essa rescisão também até agora não pagou ninguém, até agora não pagou ninguém, além do pagamento do mês passado, que não pagou ninguém, e é mais a rescisão, sabe? E a gente estamos aqui, abandonado, nós estamos aqui sem almoço, sem dinheiro para ir para suas casas e a empresa não se manifesta em nada, em nada. Um dos trabalhadores informa que não conta para a família a situação, para não deixá-la preocupada. A gente nem fala para nossas famílias, porque para a nossa família não ficar nervosa, apavorada, e a gente estamos aguardando aqui, supô, eu e mais três, estamos aguardando aqui, salário atrasado, almoço, ontem não veio, a janta também não veio, ontem nós fizemos o que? Um caldo de feijão com mortadela, para a gente não passar fome. Isso para mim é uma grande humilhação, e a gente quer que a justiça seja feita, não que a nossa própria mão, mas que a justiça tome atitude. Eles dizem que chegaram a procurar o Ministério do Trabalho e como resposta, de acordo com Raimundo, foram informados de que nada poderia ser feito. Já procuramos o Ministério do Trabalho e eles falaram que não podia fazer nada, não podia resolver nada, não podia resolver nada, não podia fazer nada pela gente em relação a isso aí. Infelizmente, nós estamos nessa situação. Os moradores informaram que essa empresa é de Campinas, no estado de São Paulo. O jornalista da NTV entrou em contato, mandou um pedido de resposta sobre essas alegações dos trabalhadores, e a gente aguarda uma resposta da empresa sobre todas essas reclamações feitas por esses funcionários, que prestaram serviço, e estão reclamando dessas falhas por parte da empresa. O NTV News está terminando. Volta amanhã às 19 horas. Obrigado pela companhia e até lá. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto